Abertura Com o Groudon Está ali o Groudon pessoal Oi Groudon, tudo bem contigo? Olha, posso te capturar? Posso ou não? Por que está ali o Caesar agora? Groudon, posso te capturar ou não? Fala Groudon Ele não me quer dizer nada Agora está um Jolten aí E o Braviário O que você está aqui a fazer, Wolf? Oi O que você está aqui a fazer? Eu quero capturar o Sintia Só a Sintia é a equipe fraca Posso capturar o Groudon? Posso tentar? Olha, caiu um Jolten aqui Não sei porquê É, meu Hoje eu vim fora Então Fica com ele Não gosto dele Não gosto dele Vem só Estamos então aqui de volta Para mais um videozinho de Liga 8 E eu estou aqui com o Wolf Olá Olá Olá, tudo bem contigo? Não Por que não? Porque o meu Groudon está level 100 ainda Mano Como é que tu já tens um Groudon a nível 90 e tal, mano? Tu és um viciado, mano Não vai te lixar 90 Está a 90? Mesmo assim É muito Eu peguei ele, 70? Oh, mesmo assim, carassas Não se aumenta de 70 para 90 Como se fosse de 20 para 40 Está a viciar, filho da mãe Óbvio que é Óbvio que não Deixa eu ver seu Moltres, então Vai Uma Moltres? Uma Moltres está a nível 76 Deve estar Está a sério? Olha aí Está aqui uma Moltres Oi, Moltres Está a nível 76 Não, não vai te lixar, meu Vai te lixar Pessoal, a minha time está a começar a ficar cada vez mais forte Já tenho quase o Volcaron a nível 90, tá? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá O que é que foi? Ó o outro aí Volcaron a nível 90 Não, está quase Não está a nível 90 Está a 89 Você lembra dele, Kásio? Ok Lembro O que é que tem? Olha o levo dele 90 O que é que tem? Está bom a outro Tu lembras dele? Aqui Caraca Caraca É o meu melhor Pokémon, né? Também Tipo, o meu melhor Pokémon Mais treinado, na verdade Tipo, eu não sei se é mesmo o meu melhor Pokémon Mas é o meu Pokémon mais querido Bora lá fazer umas lutas? Bora Pessoal, eu trouxe o Wolf aqui no episódio de hoje Porque eu quero fazer umas lutas hoje Nós já estamos a treinar Há milhões de anos Para a porcaria do torneio Mas sabem qual é que é o problema E porquê que o torneio não começa? Porque o pessoal não aparece Para fazer o torneio Estão a ver? O pessoal nunca aparece Tá? Eu não falo com o Piga Há mais de um ano já Tá? Viu o Piga uma vez em São Paulo Eu vi o Piga uma vez em São Paulo Tivemos lá 10 dias Viu o Piga Não, não foram 10 dias Foram 8 dias E viu o Piga uma vez em São Paulo E foi no evento E ele ficou no mesmo hotel que nós E o outro foi na balada Aí, quem mais? O Luguinho é mais desaparecido que... Sei lá Não sei Isso vai ser aqui hoje ou amanhã? Não, não vou te xer O Nióbulo também anda desaparecido O Poké também... É dedo É um dedo Tipo, tá sempre aqui nas mãos Pronto Então ele tá sempre aí Mas quem mais? O Luís tá doente Ele disse que se inscreveu Mas não se inscreveu ainda Mas ele vai participar na mesma Não sei Mas ele tá doente A Miss não conta A Miss tá doente também Tá com problemas de garganta também Tá com problemas de garganta também Vem cá, o Luís Não, sei que vem Não, vem cá Eu quero te mostrar uma coisa Eu vou destruir Vem cá, filho da mãe O que foi? Vai Bora fazer uma troca? Bora fazer uma troca, vai Coloca aí o Groudon Não Coloca aí o Groudon Não Coloca! Não Não Era pra tu ver Acho que o Pokémon Eu te ia dar em troca É um Pokémon muito melhor que o Groudon Deixa eu ver Então vem aqui No 3 Vem aqui no 3, filho da mãe Vem Vai Coloca aí o Groudon O Groudon Não é o Croco, não Não vou colocar o Groudon É o Groudon Não vou colocar o Groudon Eu não vou colocar em 3, mano Não vou colocar o Groudon Não vou clicar em 3 Não vou colocar o Groudon Mano, eu não vou clicar em 3, mano Coloca o Groudon Não Coloca! Não Tô falando sério Se tu não clicar em 3, não acontece a troca, meu Vai lá Não Filho da mãe Vai logo! Não Mano Mano, vai logo Não, não vou colocar o Groudon Mano, não vai trocar, filho da mãe É só pra te rires Então faz esse daí com o seu... Com o seu... Com o seu... Então vai Então vai Não troca, burro Não troca Caraca, não troca Tô retardado O que você quer? Pronto, já está, vai Entendi Não, 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 não Não, não, não Você não é o zoeiro? Não, não, não Não, não Não, eu já me ia trocar com um Chinchan Eu já tenho o Chinchan Você não é o zoeiro? Não sou Mentira Você não é o tal do zoeiro? Não sou o tal do zoeiro Você não é o tal do zoeiro? O zoeiro está lá na casa dos nenos Eu não sou o zoeiro Então vai, você pode Vai logo Vai! Vamos lá fazer então a nossa guerrinha aqui, pessoal Vamos lá treinar um pouquinho mais Porque eu tenho agora o Amphoros a nível 61 E o Vina só na nível 57 Eu vou perder de certeza absoluta, tá? Então eu só mesmo quero treinar os meus pokémons Deixa-me treinar uma pokémon, Wolf Está a nível 57 Deixa, óbvio, deixa Não, a sério Não me ataques direito Vai Deixa-me ver se eu consigo atacar Mano Ó, Wolf Óbvio que eu vou deixar Ó, Wolf Eu quero treinar os meus pokémons, meu Óbvio que eu vou deixar Grande alixado Mano Viemos aqui para treinar, burro Que filho da mãe Isso não vale, meu Vai, coloca-se em projeto de pokémon Não, já não dá Já mataste os dois? Vai te lixar Filho da mãe Matamos logo os dois pokémons que eu quero treinar Estou bem triste Vai logo Para que é que trocaste? Para que eu ganhei de você Não vais ganhar Não vais Não vais Mano, dois de vida, mano Olha a vida Ficou dois de vida, mano Caralho, essas manas Toma Toma Mano, quem é que matava? Ah, já sei Quem é que matava o Cida O cara nem troca, não Filho da mãe Vai, vai 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 Você não é o zoeiro Vai, eu sou zoeiro O Lopro vai morrer Filho da mãe, mano Está cheio para trocar de pokémon, mano Vai te lixar Nada a ver, irmão Vai te lixar, mano Filho da mãe Ela está viva, essa merda Eu morri Filho da mãe, mano Vai te lixar Vai Agora vai Eu não sei que ataque que eu posso utilizar aqui Mano, se o meu braviário ganhar do seu monstro, se para Mano, você para de jogar daí, vai Mano, vai ganhar É óbvio que vai ganhar Isso é óbvio que vai ganhar Olha o nível Olha o nível do meu pokémon Eu não sei nem se que ataque que eu posso utilizar com o braviário, meu Vou mais a gente trocar aqui de pokémon Porque isto não dá com nada E mesmo assim não dá Filho da mãe, mano Não dá, mano Não dá Não dá Tu não me deixas fazer nada, meu Eu utilizei Solar Beam outra vez Sou mesmo burro também Nossa Sou mesmo burro, mano Caraças Sou muito burro, mano Meu Deus do céu Vai Solar Soldado Agora deixa-me pelo menos treinar uma pokémon, né, caraca Soldado Filho da mãe Soldado Mano, o que eu posso utilizar com o braviário? Não sei, o braviário é muito burro Não, é que eu utilizei o Solar Beam e tipo o primeiro não tirou vida nenhuma O segundo tirou vida pra caralho Ele tirou vida do Grounder, não do braviário O Maltred? Uhum Tu trocaste? Uhum Mano Eu não vou nem dizer nada Não vou dizer nada Vai Deixa-me treinar, meu Filho da mãe E atira logo o Grounder, vai te lixar, meu Fusca-se Se não dá, meu Tem algum ataque que não me tire vida? Tenho, é isso Mano Eu vou jogar um Lava Plume, vai Não vai tirar Lava Plume, meu Lava Plume Tu vai jogar um Lava Plume, meu Tá, eu vou jogar um Fire Blast, então, vai Ô, louco, olha a vida que tirou Vai, mata Mata Mas matarei a mim Agora, pô A gente já tava sem vida Soldado Deixa-me lutar direito Tá? Agora vai e mata-me de um ataque Esse ataque é o mais fraco que eu tenho Deve ser O cara manda agora um Discharge Ou uma coisa assim Você disse Discarga Discarga Vai logo, mata logo Vina, caraças Cara Yeah Ganhamos, bué Nível 58 Agora só ganho, tipo, dois níveis Nível 58 Mano, ganhei só um nível Ganhei só um nível, pessoal Eu matei um Joltino na nível 80 E eu ganhei só um nível Mano, vai te lixar, mano Vai te lixar, mano É sério Mano, o que que aconteceu? Por que que eu não consigo atacar? Porque eu não consigo atacar Ele ataca três vezes seguidas É sério? E por que que eu não tava atacar? Por que que tá em waiting? Porque tá, 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 tá Um negócio Oi, vou carona Oi Vai te lixar Oi, vou carona Quero jogar no jogo Tchau Fiquei Não me deixas treinar os meus pokémons Treinar pokémons Treina com pokémons selvagem Não comigo, tá, querido Mano Mano Rony Claus Não vai tirar nada de vida, né Acho que não tira Ai, tirou, olha Por acaso, até tira Eu não sabia que a água também tirava um pouco No Braviário Não deve tirar muito, mas Oi, Lapras Mano, eu tô atacastro, pelo menos Mano, eu tenho bite, bolhas Mano Não, não Eu tô falando do Lapras, meu Eu acho que o meu Lapras não atacou Ah, agora atacou Que bosta de ataque, meu Vai te lixar Tô usando bolhas Agora já está Agora eu posso mudar Bolinhas Por que eu coloquei o Moltres contra o Meu Deus Eu sou muito bom Tá Então já estão Vai, Moltres Tchau Eu sou muito bom Hidropomp Não Eu pensava que o teu tava frozen, meu Mano, eu tô jogando muito mal Só, eu sei Eu tô utilizando pokémons de fogo contra pokémons d'água Eu sei Eu sei Mas eu não tenho mais nenhum pokémon E o Lapras não consegue tirar a vida de nenhuma Blastoise Tá bom? Tá bom Tchau Tchau Então mata É, matei Mantei o Blastoise Mata o Blastoise Mantei o Blastoise Mano, eu vou atacar um ataque O pior ataque do Blastoise Mano Não era o pior ataque Não era o pior ataque Juro que era Não era Juro que era Não era Era sim Não era não Era sim Mano, o problema é que eu ainda tenho os meus pokémons Tipo a nível 70 e não sei o que O ovo de todos os pokémons É nível 80 90 140 140 Por aí Qual que é o máximo que tem? 100 Os bosses vão até 120 Mas tipo Nós podemos ter até Você disse 120 O que é que tem 120? Ah, não dá pra deixar o lendário a 120 não? Não Só os bosses Entendi Vai, mais uma Filho da mãe, mano Eu vou te bater, meu Filho da mãe, meu Aliás, não vamos mais uma nada Fosca-se Tu também não me queres deixar treinar? Não vai te lixar Filho da mãe Pessoal Este episódio vai ficando por aqui Foi um episódio mais light Sem nenhum tipo Sem nenhuma evolução Sem nada do gênero Foi mais do que tudo A treinar os pokémons E a fazer umas lutas E eu tô a ver Que com nenhum pokémon Eu consigo ganhar o ovo Eu tô muito mal Eu lembro-me que nas outras séries Pixelmon era bem melhor Agora chora Eu tô uma bosta Com pokémon Os meus pokémons Já lavam quantos anos Que eu não vejo que é pokémon Eu não sei nem os pokémons Que existem novos e etc Agora chora O ovo passa a vida a ver pokémon Agora chora E não só pokémon Ele vê Power Rangers Ele vê Digimon Ele vê essas coisas todas Agora chora O meu groundon Faz o caso E o chorar Não, o groundon não O groundon não é o Mateio Então o braviário Faz Também não Também não Então o blastoise Faz Também não é esse Então o blaze Can't fight E esses mais ou menos Então o meu scissor Não, o scissor não faz Nem um pouquinho É, mas você não deu O scissor é o que morre Mais fácil É, mas você não ganhou Não é casão Eu não consigo ganhar Eu sei Mas quando eu tiver a minha time Em níveis 90 e 80 Como a tua Toda Aí eu vou ter Aí eu Que filho da mãe Que filho da mãe Mas bem pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritem Se gostaram muito E comentem o que vocês acharam Que é muito importante Mesmo para divulgação do vídeo Do canal E etc Tá bom Então Passem nas minhas redes sociais Estão na descrição Twitter Facebook Instagram E também está Na primeira linha O meu canal secundário Tá O canal Casio Logo O meu canal de daily vlog Tá bom Onde eu coloco todos os dias Um vlogzinho De viagem Ou daquilo que eu estiver a fazer Ou etc Tá bom Passem por lá Inscrevam-se O canal acabou de chegar A 50 mil inscritos Bora lá Bora lá chegar a 60 mil Ainda hoje Será que conseguimos Bora lá pessoal Inscrevam-se lá É isto Mais uma vez então Porque vocês tenham gostado Até a próxima Para de me bater Filho da mãe Fiquem bem Fiquem bem Bye